Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, eu vou sugar toda a energia natural do Haguki, beleza? Então você deixa o like no vídeo agora, senão você já sabe, né galerinha? Senão você já sabe o que vai acontecer Então deixa o seu like, se inscreve no canal também E galerinha, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Quando vocês entram de férias? Deixa aqui nos comentários o dia que você entra de férias, porque eu quero saber, beleza? Porque eu tô pensando em fazer algumas coisas legais nas férias com vocês, pode ser? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber, beleza? Então é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e fiquem com o vídeo Haguki, não deu certo, não deu certo Eu consegui fazer a esfera de energia de curar ele, mas não deu certo Não deu certo Haguki 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 Você tá vivo? Você tá vivo, Haguki, você tá vivo? Você conseguiu Eu tive que aprender sozinho a fazer essa habilidade, Haguki, você tá vivo, eu tô muito feliz Eu não acredito, você conseguiu, você conseguiu, conseguiu, conseguiu Deixa eu dispersar esse negócio aqui Aaaaaaah Pronto, vai, 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 vai Ai Caramba, eu estou em salvo Oh, Haguki, eu achei que você tinha morrido pra sempre, sério Não me dá mais susto assim, Haguki Uh, vou comer arvorezinha Vou comer arvorezinha Eeeh Haguki Eu falei que aqui na 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 vilha você não pode comer Não, eu tô com muita fome Haguki É que eu tô muito fraco, desculpa, eu tenho que comer árvore, desculpa, desculpa Meu Deus, Haguki, você não faz nem ideia como eu consegui te salvar Me falha, falha, eu quero saber tudo, os detalhes, vai Bom, eu fui atrás de você mesmo, sabendo que seu irmão é muito mais forte que eu, né Que ele já me derrotou uma vez Sim Então, eu fui atrás de você mesmo, sabendo disso Chegando lá, eu enfrentei seu irmão A gente teve uma luta, mas parece que ele não tava usando todo o poder dele, sabe Só que aí, aconteceu uma coisa O meu avô chegou lá e conseguiu prender ele em um jutsu de selamento E aí a gente conseguiu salvar você, Haguki Mas aí você não respondia O tal do Shaki? Shaski, o nome dele é Shaski Ah, Shaski, e aí te salvou? É, e aí você não responde, Haguki, você chegou a nem respirar mais Aí eu tive que aparecer sozinho o jutsu de... Como que é o nome? Ai, meu Deus do céu O de regeneração Regeneração instantânea É, entendi Aí eu tive que aprender sozinho Eu tenho que falhar uma coisa, então Não, agora a gente vai brincar, vamos lá Não, Sharuto, eu tenho que falhar pra você Que eu tenho que muito agradecer ao seu... O seu... Como é que é? Shaki, né O Shaki Shaski Tá, é... Sharuto, eu tenho que ver se o meu poder tá aqui ainda Aí, tá, tá Claro que tá, você não ia perder seu poder, né? É, você conseguiu restaurar a minha energia Eu tô muito surpreso como você conseguiu Então... Bom, você quer brincar, né? Quero, tem que voltar tudo como era antes, ué Mas a gente não vai mais brincar Por que não? Como assim? Por que... Por que que a gente não pode brincar mais? Bom, eu tô... Eu tenho que falar uma coisa muito séria pra você O que que aconteceu? Você vai embora? Eu vi a gravidade do problema que está acontecendo Então... A gente vai ter que fazer uma coisa O que? O que, Aluque? Bom Eu sei que vai ser meio triste pra mim Pois... A minha consciência O meu corpo A minha energia Meu conhecimento Vai ser todo transportado pra você Como assim? Pra mim, não Como assim, Aluque? Eu vou me fundir a você Ah... Como... Como assim fundir? Isso não existe Isso não pode ser feito Eu vou confiar o meu poder em você Dessa vez Todo o meu poder Será usado em você Entendeu? Mas... Mas por que que você não foi comigo E me ajuda a derrotar ele sozinho, Aluque? A gente vai ser dois Eu não posso Eu não posso Esquecer Eu não posso Mas Aluque... Se a gente for A gente consegue derrotar ele Não Conseguimos Você viu como a gente não consegue Nesse exato momento Eu já estou fazendo o processo de fusão em você Não, Aluque! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Eu vou começar a sumir Eu vou começar a sumir Não, Aluque Eu sou a única pessoa Que conseguiu brincar comigo Sabia? Mas Aluque... Você me fez ser humano de novo Mas... Mas você não vai mais resistir daí Aluque! Eu não quero isso! Eu vou resistir sim Dentro do seu coração Você sempre vai poder lembrar de mim Porque eu vou fazer parte de você Mas... Entendeu? E depois de você derrotar o seu irmão Será que eu consigo trazer você de volta à vida? Eu acho que... Talvez exista uma maneira Tá... Você acha que essa é a única maneira mesmo? Sim É a única Que eu conheço Tá... Tudo bem Então Aluque Eu espero que eu consiga derrotar ele Agora nesse exato momento Meu corpo já está se infundindo Olha o seu Ai meu Deus! O que? O que? A minha aparência mudou Meu Deus! Que... Que energia é essa? Meu Deus do céu! Eu sinto as coisas muito... Meu Deus! Que... Que... Que poder é esse? Que chakra é esse? Meu Deus do céu! Realmente... Até o meu renegão mudou! Agora ele é meio roxo Meio... Sei lá... Verde! Meu Deus! Olha o... Olha o meu Saringan Meu Deus do céu! Tudo mudou em mim! Meu Deus do céu! Eu nem pareço mais eu mesmo! Na verdade eu pareço, mas tenho algumas características do Haguki Ai meu Deus do céu! Tá... Tudo bem! Se ele confiou esse poder em mim Eu tenho que honrar esse poder! Ai meu Deus do céu! Eu quero ver como que meu avô vai reagir a isso! Quero isso ouvir! Ele nem vai acreditar que sou eu! Fica vendo! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Vovô! Aquela coisa está vindo! Aquela coisa está vindo! Aquela coisa está vindo! Mais perto! Ai! Ah! 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 Que que é isso? Oi! Quem que é você? Quem que é você? Shidori! Ah! 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 Oi vovô! Oi vovô! Quem é você? Sou eu! O Saruto! Saruto! Você não foi... Não! Você não é o Saruto! Eu sou o Saruto! Meu Deus do céu! Não é o Saruto! Eu estou falando que eu sou porque eu sou vovô! Me fala então uma coisa que eu tenho que acreditar que você é o Saruto! Vai! Ai meu Deus do céu! Meu pai odeia que você chama ele de Bolt! Meu pai é o Hokage! Minha mãe é a Sharada! Meu avô é o Naruto! Minha outra avó é a Rinata! Minha outra avó é a Sakura! Eu tenho um irmão chamado Itachi! Eu tenho uma irmã chamada Naomi! Hum... Deixa eu ver... Uma coisa então! Uma coisa que só nós dois sabemos! Ó... O que que a gente fez de errado... Hum... Você já mostra! Tá! Entende! Hihi! Consegui prever que ele ia malhar! Hihi! Que abriu pra mim! Ai meu Deus tá... Eu ia... Mas eu ia perguntar... O que a gente fez de errado que quase ninguém sabe! Entendeu? Hum... Que quase ninguém sabe... Ah! A gente voltou no passado! E aí... Agora sim eu sei... Mas... Saruto! Você gostou vovô? Que que é isso? Não é só sua energia... Sua energia tá diferente! Ah vovô... Bom... Sinto uma pequena parte dela... Mas só que ela tá... Diferente como se um DNA... Fundisse com outro DNA! Bom... O Hagoki meio que confiou... Os poderes dele em mim vovô... Digamos que agora... O que? É... Ele confiou em mim... Por isso o chakra da natureza está em você! Sim vovô! E porque ele não podia derrotar a parte maligna do irmão dele... E aí ele confiou em mim pra derrotar ele... E agora... Sou eu! Caramba! Sua força é imensurável! Eu não sabia que o Hagoki tinha um poder grande desse! Olha o meu... Meu... O Hinegana, irmão! É! Eu tô vendo! Você gostou vovô? Eu tô muito forte! Mais um minuto do céu! Eu mal posso esperar as coisas que eu posso fazer com essas habilidades! Saruto! O que? Você tem que aprender a controlar! E não esquece que o Hagoki tinha uma grande fome de energia natural! Não se falhar nisso! Então você pode sentir isso também! Que fome que eu tô! Nossa! Mas... Ai, não! É! Eu acho que você vai começar a sentir a fome da energia natural que ele tinha! Mas eu não posso comer as árvores de Konoha! Lembra que ele sempre conseguia fazer de um jeito que ela crescesse de novo? É verdade! Será que eu consigo fazer isso? Vamos! Vem cá! Ai, tá! Deixa eu ver... Aqui em cima! Aqui! Vem aqui em cima! Vem aqui em cima! Aqui! Isso! Come tudo! Ok! Tá! E pra voltar? Eu acho que... Só voltar! Calma! 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 Aí! Isso! Ah! Então é meio que uma coisa infinita! Ah! Eu consigo fazer isso com essas novas habilidades? Que legal! Meu Deus do céu! Mas você percebeu, né? O quê? O chakra dessa árvore, ele já, tipo... Você pegou um pouco, mas você jogou de volta, entendeu? Ah! Entendi! É isso que o Hagoki fazia! Ele, na verdade, ele não destruía, ao contrário do irmão dele! Ah! Entendi! Eu vou! Mas isso não vai ficar pra sempre! Eu só vou ficar assim até quando eu derrotar o irmão dele! Quando eu derrotar, eu vou voltar ele ao normal com algum tipo de justo de selamento! Ah! Entendi! Ainda bem! Tá! Eu estou resolvendo as coisas que... Agora que você tá com o chakra da natureza, eu acho que você já deve tá sentindo, né? É! Eu tô sentindo esses atos chegando aqui na vilha! É! É um poder gigantesco monstruoso! E peraí! Por que que meu pai tá com esse chakra? Você já percebeu, é? O chakra do meu pai tá bem diferente, mas tá... Meu chakra azul! Ah, nada, não! Ai, meu Deus do céu! Tá, tudo bem! Eu vou descansar agora e depois eu vou treinar aqui essas habilidades novas! Você vai me ajudar depois! Eu vou ajudar? Você! Mas... Tá! Vai ajudar! Boa noite!